Olha, policiais civis aqui do Serviço de Inteligência da Polícia Civil, aqui na Décima, acabaram prendendo um maior e apreendendo dois menores no Jardim Coati. E olha só a quantidade de drogas e também dinheiro que foi apreendido pelos policiais, né? Todo o dinheiro aí apreendido com um maior de idade, que inclusive está sendo aqui, vai ser ouvido daqui a pouco, tudo isso pelo Serviço de Inteligência aqui da Décima STP. O maior de idade, ele acaba sendo alcoado em flagrante, está aqui no corredor, vai ser alcoado em flagrante também, porque é a informação que é traficante também. Portanto, um maior, dois menores, inclusive uma garota, drogas e muito dinheiro apreendido no Jardim Coati, Serviço de Inteligência da Décima STP. Mais informações na programação da TV Taravá.